Salve galerinha, beleza? Ó, aqui é a nova Ruby, beleza? Peguei pra jogar no mobilador Deixa eu abrir aqui rapidão pra vocês verem Vem bem embalada Topzera demais Aqui essa Ruby Mais do que tudo aqui É a topadona, pesada E muito da hora essa Ruby aqui Beleza galera? Ó, mais um vestimento aqui Pro mobilador Depois vou fazer um teste Fazer um vídeo pra vocês E tal o tamanho disso aqui Ó, vem com cabo, carregador Essa Ruby aqui, ó É a nova Ruby aqui com HDMI, ó Mostrando pra vocês Bora pra cima, depois vou testar ela e ver como ela funciona E ó Entrada de alimentação, ó Você jogou aqui, ó Colocou e ela é direto O bom é que ela tem os carregadores turbo Tudo isso daí, ó, fechou? Depois vou trazer um vídeo dela Jogando com ela O cabo dela é super top, ó Muito da hora Valeu galerinha E tá aqui Falou E aí E aí